40 empresas de Pato Branco receberam o selo de Empresa Amiga do Consumidor. Em 2022, 23 empresas receberam a certificação do programa Selo Empresa Amiga do Consumidor. O selo tem uma validade de um ano. Selo Empresa Amiga do Consumidor significa uma responsabilidade que essas empresas assumiram perante o PROCON, perante a sociedade, de procurar manter as boas práticas da relação de consumo, seguindo o que fala a lei, o que fala o Código de Defesa do Consumidor. O selo é sinônimo de respeito aos direitos dos consumidores. A importância das relações entre empresas e consumidores serem melhores. Eu acho que o consumidor procura isso. O empresário também é consumidor e a gente, enquanto está na empresa, deve tratar o consumidor com devido respeito e proporcionar a ele uma experiência boa de compra. A certeza de que aquela empresa lhe dá toda a segurança para que realmente ele esteja adquirindo um produto, esteja sendo bem atendido e que principalmente esteja tudo o que a lei rege e dita. A segunda edição da certificação do programa Selo Empresa Amiga do Consumidor será em 2024. A gente faz a publicação digital uma vez por ano, então a gente publica em todos os meios de comunicação e também no site do município, faz toda a divulgação e passa por todo um processo.